Fala, galera! Vamos para as últimas notícias do Vascão. O Flamengo fez uma denúncia ao Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Rio de Janeiro, TJD, sobre supostos cantos discriminatórios por parte da torcida do Vasco da Gama no Clássico do dia 6 de março, válido pela décima rodada da Taça Guanabara e disputado no estádio Newton Santos. Em documento datado na última quarta-feira, a presidente do TJD, Renata Mansur Fernandes Bacelar, acatou o pedido rubro-negro e solicitou a instauração de um inquérito, encaminhando o caso ao procurador-geral da entidade. A denúncia foi porque alguns torcedores do Vasco jogaram objetos no gramado, quando Gabriel Barbosa provocou a torcida do Vasco. Inclusive, Gabriel também foi denunciado pelo TJD por comemorar seu gol em frente à torcida do Vasco. O artigo 258 prevê punição de dois a seis jogos para o atacante do Flamengo, caso punido. Depois de não renovar com o zagueiro Luiz Cangá, o departamento de futebol do Vasco resolveu intensificar a busca por um atleta da posição. Um dos principais focos da diretoria neste momento é encontrar algum defensor para o restante da temporada. O clube está monitorando possíveis nomes da primeira divisão, e também alguns destaques dos estaduais. Além disso, Carlos Brasil tem avaliado jogadores sul-americanos que são oferecidos diariamente para o gigante da colina. Com a necessidade urgente de alguém para a função, a tendência é o Vasco anunciar alguém nas próximas semanas, e um nome que foi especulado é de Marlon, nome que falamos ontem. O departamento de futebol do Vasco gosta do nome e já fez uma sondagem, mas o time matogrossense não tem interesse em negociar o jogador neste momento. Já de acordo com o portal News Colina, a 777 Partners está disposta a ajudar o Vasco com contratações, e o assunto deverá ser tratado pelo grupo de futebol da própria empresa. Deixe seu comentário. E não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho, pois assim além de fazer parte dessa família vascaína, você vai receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço!